Pessoal, BR365 chegando em Pato de Minas, 2h46, de Luislândia do Oeste, a Pato de Minas, cento e poucos quilômetros, mas deve ter pegado uns 10 parecidas, atrasou demais o trecho, mas estão arrumando tudo, estão ficando em filé, viu gente? Ficando bom. Vou dar asfalto novo. Vou dar uma paradinha no Prospatão de novo, né? Na ida a gente fez e agora na volta também. A 200, pouco mais de 200 quilômetros de casa. Já rodamos aí 6.100 quilômetros. Já chegaram 6.300 os passeios aí. 5.700 era o trecho e 6.000 aí eu mais ando a mais, circulando, entre uma praia e outra. Essa é a vantagem da gente de carro, gente. Essa é a liberdade de a gente poder fazer o que quer, né? A hora que quer. 29 graus. Falou aí, pessoal. Um abraço. Um abraço.